Pedro Teixeira está a caminho da Polónia para ajudar refugiados ucranianos. Até ao momento, o ator ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas uma partilha de um amigo do ator está a ser difundida das redes sociais, projetando o gesto solidário do também apresentador. Este é o Pedro Teixeira. Todos o conhecem da televisão, mas para nós é, apenas, um grande amigo. Hoje, enquanto regressávamos em família de uma semana de férias, à qual ele não foi porque teve de ficar a trabalhar, fizemos uma videochamada emocionante com ele a contar um pouco do seu programa deste fim de semana, começou por escrever um amigo do ator. Logo depois, esta mesma pessoa revelou que a estrela da TVI está a conduzir um caminhão, a caminho da Polónia, para apoiar o povo ucraniano. Não tem tempo para férias, mas tem tempo para ajudar. Tenho muito orgulho neste meu amigo. São pessoas assim que quero que as minhas filhas tenham como exemplo, o matou o mesmo amigo, fazendo acompanhar esta mensagem com uma fotografia captada durante o momento em que falava por videochamada com Pedro Teixeira. Além de Pedro Teixeira, Miguel Cristo Vinho está a caminho da Polónia. Em conjunto com cinco amigos, o músico dos D. A M, a partiu em direção àquele país com duas carrinhas carregadas de bens essenciais. O grupo espera deixar os produtos a quem mais precisa e trazer para Portugal refugiados ucranianos. No Instagram, Miguel Cristo Vinho mostrou o início da viagem e explicou que estão em contato com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Embaixada de Ucrânia para conseguirem concretizar o objetivo da viagem, ajudar quem quer fugir da guerra. A M, a partiu em direção à Câmara Municipal de Lisboa